Música Está no ar o Linkados na Área, hoje com pai e filha Jorge Lais Bodansky, cineastas reconhecidos pela sua importância. É uma honra para nós colocar vocês dois hoje aqui, numa entrevista pela primeira vez. Muito obrigada pela presença. Eu sou Sofia Nunes e eu sou Fabiana Rosa. E na live tuitagem temos Ana Paula Oliveira. Se você tem perguntas ou sugestões de convidados, mande um tweet para o arroba linkado zoom. Lembrando que o 1 é numeral. Vou repetir, arroba linkado zoom. Jorge, você é formado em arquitetura pela Universidade de Brasília. Como o seu lado arquiteto influencia nas suas produções? No primeiro lugar, eu não me formei. Eu fui obrigado a abandonar o curso, porque eu entrei em 63 para a Universidade, em 64 veio o golpe militar e a Universidade fechou temporariamente. Eu tive que abandonar a Universidade. Mas já quando eu entrei, já vi que não seria a arquitetura a minha linha. Eu já comecei a me entusiasmar pela questão da imagem, da fotografia e do cinema. E, Laís, para começar, o que você tem em comum com seus pais? Com os meus pais? É. Em comum? Bom, o primeiro, óbvio, né? Eu tenho a mesma profissão que o meu pai. Então, é... E, bom, com a minha mãe, minha mãe, ela é agora aposentada professora de História da Arte, mas eu acho que o que eu tenho em comum, que é mais claro hoje para mim, é a visão dela do papel da mulher na sociedade. Minha mãe, ela sempre nunca se falou, nunca disse que ela era feminista, mas ela sempre teve uma atitude de uma mulher feminista. E eu também, por observação, aprendi isso dela, né? Assim como por observação, eu também aprendi uma profissão com o meu pai. Ele nunca falou, você tem que ser ou seja cineasta, ou até o contrário, não seja. Mas, por observação, acho que pelo prazer dele, do trabalho, a dedicação dele pelo trabalho, quando você vê uma pessoa fazendo alguma coisa que gosta, né? Pô, isso deve ser bom também. Então, por observação, eu fiquei com vontade. Jorge, além de tratar de temas ambientais, você também fez produções com cunho sociopolítico, como um surfista de trem. De onde surgiu essa inspiração? Eu acho que todo o meu trabalho, ele é sociopolítico, né? Quer dizer, é um cinema social. Eu me interesso pela condição humana, né? De como as pessoas vivem. No caso do surfista de trem, é interessante porque é uma coisa muito louca, né? Que estava acontecendo no Rio de Janeiro e as pessoas achavam aquilo absolutamente normal e o sujeito ir para o trabalho em cima de um trem e ser eletrocutado, né? E aí a gente resolveu seguir, saber o que que passa na cabeça de um desses garotos, que por acaso era um garoto que tinha um filho recém-nascido, né? No casamento, com um bebê recém-nascido e ele ia para o trabalho dele, normalmente, como você pega uma condução, ele ia no teto do trem surfando. E a gente comparou ele com um surfista na praia, só que ele dizia, eu não posso surfar no mar porque eu não sei nadar, por isso que eu surfo em cima do trem. Entendi. E Jorge, aproveitando essa resposta, com que outras questões sociais você gostaria de trabalhar e quais outras você trabalhou também? Olha, eu gosto de trabalhar com tudo que se diz respeito ao ser humano, quer dizer, para mim, me interessam as histórias que as pessoas vivem, a vida das pessoas, né? Então, quase todos os meus filmes são retratos de uma vida, né? E eu acho que fazer cinema é contar histórias, né? E nada melhor do que contar histórias de gente, né? Então, aí você entra no contexto social, né? Na medida que você faz o retrato de uma pessoa. Eu gosto disso. Bom, e só para lembrar que a Laís Bodansky conquistou também seis kikitos. Melhor filme, direção, atriz para Maria Ribeiro, ator para Paulo Vilhena, atriz coadjuvante para Clarícia Bujanra e montagem para Rodrigo Menecucci. Envie sua pergunta para os Bodanskis no arroba linkado zoom. Você aborda questões LGBT e de amor livre com a personagem Karu, no filme Como Nossos Pais. Por que você pretende explorar essas temáticas? Assim, veio, a partir do momento que eu quis contar a história da mulher contemporânea, numa fase da vida que ela está num sanduíche entre duas gerações, né? Ela tem os pais vivos, então ela é filha, mas ela já formou família, então ela é mãe. E ao mesmo tempo ela vira muitas vezes a mãe da mãe dela, ou às vezes a filha da filha dela, né? Falar dessa mulher hoje é falar das questões também, dos vários papéis que ela exerce na sociedade, da opressão da mulher na sociedade. E a personagem bota um ponto de interrogação. Será que eu tenho que cumprir essa imagem dessa super mulher? Na hora que eu quis abordar esse tema, não tem como eu também, através da própria pesquisa, surgiu, quando ela bota um ponto de interrogação, ela bota um ponto de interrogação também no formato de família. E esse ponto de interrogação, hoje é muito debatido, principalmente por essa geração que está vindo, por essas meninas que estão chegando, virando mulheres, que ainda não formaram família, que elas ainda nem sabem dizer, que ainda não viveram na pele o que é essa opressão invisível da mulher, mas elas já sabem que elas não querem isso. E aí, se você não quer isso, você quer o quê? Então, assim, eu acho que o tema de Amores Livres é uma busca de novos formatos de família, novos formatos de relacionamento, e que é um tema dos jovens. E que automaticamente, na hora que a Rosa, o protagonista, também se questiona, eu queria uma personagem que colocasse ideias na cabeça dela, e, naturalmente, tinha que ser uma personagem jovem, adolescente, que estivesse vivendo isso, porque é assim que eu vi na minha pesquisa, na vida como ela é, acho que é o que eu estou falando. Vocês, talvez, se reconheçam de alguma forma nisso, porque é uma conversa na mesa do bar, não só aqui no Brasil, agora com um filme que já está em cartaz há um tempo, mas quando a gente estava também no festival de Berlim, na Alemanha, isso também ficou muito claro, também é um tema importante lá, e para os jovens também, é um tema da mesa do bar, que é o que a gente vai fazer com esse formato de família, que a gente herdou. E, Laís, no filme, a personagem Rosa tem influências feministas, tanto nas produções de dramaturgia dela, como nos diálogos. E você também fez um curta-metragem chamado Cartão Vermelho, que trabalhou e explorou tantas questões feministas. Onde o feminismo entra na sua vida e nas suas produções? O Cartão Vermelho, de fato, é um curta-metragem, que é uma protagonista mulher, menina, uma pré-adolescente, entrando na adolescência, descobrindo a sua sexualidade, e eu fiz isso de uma forma um pouco espontânea, sem ter muita consciência, quero fazer um filme de temática feminista. Ao contrário, o feminismo, naquele momento, há 20 anos atrás, ele era um tema velho, não reverberava. Até classificar ele como um tema feminista era fazer com que as pessoas não assistissem o filme. Já o Como Nossos Pais, eu fiz esse filme totalmente consciente, querendo fazer um filme com essa temática, querendo uma protagonista mulher, sabendo que o cinema não tem quase personagens, protagonistas mulheres, que quando tem personagem mulher, muitas vezes nos filmes, na sua maioria, elas não têm nem nome, ou às vezes elas não têm nem diálogo, ou quando tem diálogo, elas ficam falando sobre homens. Então, assim, hoje eu tenho consciência de que eu queria fazer um filme que tocasse na temática feminista, mas há 20 anos atrás, eu não tinha a mínima ideia, eu fiz espontaneamente, porque é um tema que, eu acho que pelo fato de eu ser mulher, eu fiquei sensibilizada com a história, mas eu não tinha uma consciência política que eu tenho hoje. E no longa, Rosa coloca muito das suas evoluções e transgressões na personagem, na peça que escreve. Você pensa em transformar essa peça num outro projeto? É, né? A personagem, ela escreve uma peça que ela explica, ah, essa peça, ela é inspirada na Casa de Bonecas, do Ibsen, então a minha peça, ela explica, começa quando a peça do Ibsen termina. Então, exatamente, termina a outra, começa a minha, ou seja, o que acontece com essa personagem da Nora, que abandona a família, né? Eu adoro esse plot, e eu também não sei o que acontece, eu também quero assistir essa peça, alguém tem que escrever essa peça e montar essa peça, mas eu acho que essa peça somos nós, entendeu? É a vida hoje acontecendo, a gente está escrevendo de uma forma coletiva essa peça. E Jorge, no seu filme Iracema, uma transamazônica, dirigido com Orlando Senna, foi censurado no Brasil por seis anos. A partir desse momento, você levou sua produção para a França, para a Alemanha e para a Itália. Foi só essa censura que motivou sua ida para o exterior? Não, foi ao contrário, o filme foi uma produção da TV alemã, ele começou lá fora, depois veio para o Brasil. e a censura dele foi muito estranha, porque como ele foi revelado na Alemanha, eu fiz ele com negativo 16, que não revelava no Brasil, além de ser uma produção da TV alemã, ele entrou clandestinamente no Brasil. A gente trouxe algumas cópias e começou a exibir no âmbito do cineclubismo, que era um movimento muito forte que tinha na época da ditadura militar, era uma forma de driblar a censura. E ele percorreu o Brasil inteiro no âmbito dos cineclubes e nos MDAs, Movimentos de Defesa da Amazônia, e nos sindicatos jornalistas, no movimento estudantil. A censura sempre dizia o seguinte, não, esse filme não está censurado porque ele não foi apresentado à censura. Eu não tinha os documentos para apresentar ele para a censura, eu não tinha o CPD, Certificado de Produto Brasileiro, que você ganha quando você revela o filme no laboratório, o laboratório te dá uma nota fiscal e essa é a origem do filme. Eu não tinha essa origem, então para a censura era muito cômodo, eles não precisavam censurar o filme, diziam que não era brasileiro, então eles não tinham nada a ver com isso. Um dia, eu estava tão chateado com essa história, desse embrólio, que não tinha como sair, eu peguei as latas debaixo do braço, fui para Brasília, fui no Ministério da Justiça e disse, está aqui o filme, vocês não podem dizer que ele não existe, ele está aqui, por favor olhem o filme. Não, nós não podemos olhar esse filme porque não tem a nota fiscal dele. Então o filme ficou nesse limbo jurídico, uma forma que eles encontraram para não autorizar a exibição do filme, até ele ser convidado para o Festival de Brasília em 1980, aí então oficialmente ele foi exibido no Brasil e a censura teve que se posicionar. Mas aí já estava um pouco mais relaxada a situação e eu consegui o certificado de produto brasileiro, enfim, aí ele foi exibido. Mas isso não quer dizer que ele não foi visto, ele foi muito visto no âmbito do cineclobismo. Jorge, você sentiu que após o seu documentário irá ser, as pessoas que assistiram, elas ficaram mais atentas para as questões socioambientais? Por exemplo, no caso das endas ilegais de madeira e mesmo as sociais, como as questões da prostituição na Amazônia? Eu acho que sim, porque o filme foi pioneiro nessa questão socioambiental. Nos anos 60, 70, não se falava nisso. O progresso, o símbolo do progresso era um trator derrubando uma árvore, tirar a floresta para implantar os projetos. Ninguém se preocupava com o que ia acontecer depois de arrancar da floresta. E como eu trabalhava na Alemanha com o meu sócio, Wolfgauer, a gente fazia documentários para um órgão do governo alemão que fazia filmes didáticos para as escolas e a questão ambiental já era tema nas escolas na Alemanha. Então a gente trouxe esse tema para dentro do filme, dando uma certa prioridade a ele. Vocês devem ter visto que o filme tem uma cena que é um trevo, em de um minuto, mostrando uma queimada. eu sentei na Kombi de porta aberta e a gente deixou o carro correr. Era tão monstruoso esse negócio, era tão grande que a gente nem parecia que era verdade, parecia que estava na lua ali um incêndio desse tamanho. Foi a primeira imagem grande de floresta queimando que correu o mundo. as pessoas não tinham noção que existia isso. Mas a gente tinha essa consciência e fez questão de colocar isso no filme. Entendi. E, Laís, vendo o filme Como Nossos Pais, a gente percebe que o Dada é muito engajado em questões socioambientais e também antropológicas. E isso é muito similar com os trabalhos dos cinematográficos. do seu pai. Existe no personagem uma influência paterna? Não existe. Por incrível que pareça. Não. O Dado, na verdade, essa função dele, esse trabalho dele, não só o Dado, eu vou explicar todo o ambiente familiar, o recorte que a gente quis fazer, eu escrevi o roteiro com o Luiz Bolognese. Eu queria falar sobre a questão da mulher, dessa opressão invisível da mulher na sociedade. Eu achei que era importante colocar essa mulher num lugar que talvez fosse improvável que essa opressão invisível acontecesse. Que é numa família de intelectuais, de pessoas que estudaram e leram muito e são muito conscientes e são engajados. Ou seja, são pessoas com total consciência dos direitos humanos e politizados. E eu queria mostrar que mesmo neste lugar de pessoas que estão estudadas, mesmo ali existe um machismo, mesmo ali existe uma opressão invisível no mundo da mulher, num lugar onde você menos pode... Ah, um lugar que isso não existe. É numa família esclarecida. Não, numa família esclarecida isso também acontece. E eu achei, e aí com o Luiz, que a gente colocar a Rosa, a mãe dela, é uma educadora. O pai dela, o Homero, um grande artista. O marido dela, um antropólogo. Ou seja, pessoas todas que representam esse nosso imaginário, dessa família classe média, uma família esclarecida. e, então, a gente escolheu a dedo, sim, todas essas profissões ao redor da Rosa, mas para valorizar a opressão invisível dela. Se eu colocasse numa família de uma classe desfavorecida, uma pessoa que tivesse tragédias sociais, quase que a gente ia falar, ah, está vendo como acontece com a mulher numa situação assim tão radical? Não, não, não é um ambiente completamente inusitado, inesperado? Sim, lá também acontece isso. Laís, como nossos pais marcam a sua estreia como roteirista? Você gostou da experiência? Adorei. Eu adorei. É a minha estreia que eu assino o roteiro, mas eu sempre participei de todos os meus roteiros. Eu adoro, eu gosto muito de ler roteiro e todos os meus filmes anteriores que o Luiz assina, mas eu, o tempo inteiro, desde o nascimento da ideia, do desenvolvimento do argumento, das personagens, da trama, da toda a dramaturgia, eu sempre participei lendo, reinventando, comentando. Então, assim, não é que foi a primeira vez que eu tive contato com a confecção de um roteiro, mas é a primeira vez que eu escrevi de fato, porque o Luiz como roteirista sempre falou, só assina roteiro quem escreve mais de 50%. Isso é assim nos Estados Unidos, é uma regra da indústria, uma reivindicação dos roteiristas e eu acho que está correto. Então, eu realmente nunca tinha feito e foi a primeira vez que eu fiz e aí meu nome está lá com o dele, junto com o Luiz, a gente fez junto. Laís, o pai da Rosa, o Homero, é um personagem que não reage da mesma forma que os outros em relação às dores da vida. Qual o intuito de ter criado uma personagem tão contrastante? Olha, bom, eu queria um personagem que representasse essa geração que viveu a contracultura, que viveu toda a liberdade nos anos 60, nos anos 70. Eu acho que é uma geração muito específica, é muito interessante e eu achava que era interessante fazer o contraste com a Rosa. Os pais são, a Rosa é muito mais careta que os pais, entendeu? Os homens têm dezenas de amantes ao longo da vida, eu tive um só. Todos os homens têm amantes? Você não sabia? Meu pai era assim, meu avô era assim e vai por aí, isso é hereditário, é DNA, é herança. Eu acho isso também inusitado, a gente, normalmente a gente pensa o contrário, os filhos é que tem mais ousadia, mais liberdade, são muito mais porra louca, não, no caso os pais são muito mais, eu acho que é uma característica dessa geração que eles viveram isso e isso é interessante. Mas a figura do Maltner é uma figura que mesmo vivendo todo esse personagem do Homero que viveu tudo aquilo e tal, mas viveu tudo com muita intensidade, muito amor e ela aprende isso com ele. Eu acho que eu acho que ninguém acerta uma educação e ninguém erra uma educação, todo mundo, claro, por mais que você queira acertar, você erra e por mais que você erre, o desejo de acertar, então você está acertando, eu acho que o que é importante é o amor e o que o Maltner tem e por isso eu convidei o Maltner para representar esse personagem é que o Maltner ele é puro amor e eu achava que era importante para não botar esse pai como olha um vilão, olha o que ele fez com essa mulher, olha o que ele fez com essa filha, olha como ele não paga a conta da escola, não, assim, ele quer acertar, mas a maneira dele de viver é essa, tem amor ali embutido, eu acho que a Rosa enxerga isso e ela aprende isso com o pai, eu acho isso bonito. E Jorge, uma dúvida que nós temos é que se você como diretor, fotógrafo e roteirista acaba querendo também interferir em outras áreas da produção, como na iluminação, no casting, na produção, nos personagens, como é essa relação sua? Primeiro que eu sou mais documentarista e eu sempre trabalho com baixo orçamento e documentário também é uma forma mais simplificada tecnicamente de fazer um filme, então as equipes são muito pequenas e a gente ocupa várias funções nessa equipe. Eu sou fotógrafo também, eu sempre fotografei meus filmes, eu praticamente dirijo com a câmera, eu dirijo, empurro os meus personagens com a câmera, eu não coloco os meus personagens em função da câmera, eu ponho a câmera em função dos personagens, se o fulano está ali, eu vou lá com a câmera e me ajeito, não vou pedir para ele ficar nessa ou naquela posição. e a gente acaba fazendo de tudo por uma questão de necessidade e por prazer também, eu gosto, eu gosto de participar de tudo numa filmagem. Eu acho que o documentário também pede isso, é uma forma de fazer cinema mais simplificada, mas não por isso menos densa. Laís, por que escolher uma música de Belchior interpretada por Elis Regina para dar nome ao filme? É, não pela Elis Regina, eu me inspirei na música, primeiro porque essa música ela é uma, representa essa geração, né, desses pais da Rosa, né, que foram jovens nos anos 60, 70, e essa música pertence a essa geração, né, que ficou conhecida pela voz da Elis Regina, mas eu me inspirei na verdade no título, menos do que na própria letra, porque como eu queria falar das gerações, o título é tão sugestivo como nossos pais, é como se fosse assim uma, um professor na escola que chega para a sala e fala, olha, o título da redação hoje é com nossos pais, desenvolvam como vocês quiserem, é, então, foi isso que eu fiz, então, o título do filme nasceu antes do roteiro, ele veio primeiro, e toda vez eu sempre voltava para esse título para eu me lembrar sobre o que eu estava falando, né, então, mas é muito mais o título do que a letra e a interpretação da Elis nem entra no filme, então, a música, quando ela aparece no filme, ela aparece só em instrumental. Jorge, sabemos que existem muitas funções dentro da produção de um longa, mas qual seria aquela essencial que sem ela o filme não acontece? É a câmera, porque o cinema é visual em primeiro lugar, né, então, a câmera é que tem que enxergar o que você quer contar, o que você quer mostrar, sem imagem não tem o filme, mas também é errado você achar que é uma coisa só, cinema é um conjunto, né, cinema é o ator, é o som, é a música, é a iluminação, é a história fundamentalmente, então, não dá para você setorizar, cinema é uma coisa só ou uma coisa é mais importante que a outra, acho que um filme é tão bom quanto o, vamos dizer, o último elemento que trabalha no filme, aquele extra que está lá no cantinho, se ele faz uma burrada, ele chama a atenção do público e destrói a cena, né, a gente sempre diz assim, cinema é um pouco como uma orquestra, ela é tão boa quanto o seu pior músico. Laís, o quanto você diria que existe de biográfico como nossos pais? De biográfico, olha, em todos os meus filmes tem muito de mim ali, por quê? Porque eu acho que quando a gente faz um filme, eu faço um filme autoral, ou seja, é um depoimento, né, eu estou dando a minha opinião ali e por isso também dá tanto frio na barriga, a sensação que dá é que você está pelado na frente de todo mundo, porque você está, né, olha, eu penso assim, gente, eu vejo assim, né, o mundo, é assim que eu conto história, né, a minha caligrafia é essa, né, então eu não sei fazer de outro jeito, quando eu vejo, eu, eu, hoje já é meu quarto longo, eu vejo que eu tenho uma assinatura, digamos assim, uma caligrafia que se repete, sem consciência, né, nesse filme, eu acho que a grande diferença é, é que, em todos os meus filmes, é, eu sempre penso que eu tenho um público-alvo muito definido e eu faço esse filme para o meu público-alvo, eu quero convencer aquele público-alvo de que aquela história está acontecendo na frente deles agora, né, com frescor, eu preciso enganar eles, assim, deles acharem que não é ficção, é um documentário, que aconteceu, está acontecendo nesse momento, então no Bicho de Sete Cabeças, eu, meu público-alvo eram as pessoas ligadas à questão da saúde mental, enfermeiros, psiquiatras, internos, pessoas com sofrimento mental, eu queria que aquelas pessoas falassem, nossa, parece que está acontecendo de verdade, e no, e eu consegui, no Chega de Saudade, eu queria que as pessoas que frequentassem salão de baile da terceira idade, assistissem o filme e tivesse a sensação de que eu liguei a câmera num salão qualquer e que estava, e que eu botei os atores ali, mas que estava, o baile estava rolando de verdade, né, e também consegui enganar, muitas pessoas falavam, como você, dos salões, me iam falar, como é que você ligou a câmera num salão e colocou lá a Bete Faria, Maria Flor, Paulo Vilhena no salão, e ninguém olhava para eles? Eu falei, não, não é que ninguém olhava para eles, os outros que estavam no salão são atores também, então todo mundo, e eles acreditaram que aquela história estava acontecendo de verdade. No Melhores Coisas, os adolescentes, peguei muitos depoimentos de adolescentes falando, nossa, essa história é a minha história, essa história é uma identificação profunda de muitos adolescentes com a temática e com a abordagem do filme. Eu queria falar com eles, né, e depois de falar com o público-alvo, aí sim, se você convence seu público-alvo, a chance de você convencer os outros que não entendem tanto do assunto é maior. E no caso do Como Nossos Pais, o público-alvo sou eu mesma, porque eu sou muito próxima da personagem, então eu tinha que me convencer até o último fio de cabelo de que aquela história estava acontecendo. E toda a pesquisa do filme, de todos os meus filmes, de fato foi a pesquisa mais fácil de uma certa forma, porque eu não tive que fazer muito esforço para conseguir essa pesquisa, bastava eu bater na porta da minha vizinha que eu já tinha pesquisa, a história estava lá, bastava eu ir numa reunião de trabalho que a história acontecia na minha frente. então assim, a pesquisa passava muito por mim mesma, pela minha observação no cotidiano, então nesse sentido é o meu filme mais autobiográfico, sem dúvida nenhuma, porque eu sou o público-alvo. Você comentou que se enxerga na personagem rosa, em que momentos você mais se vê nela? quando ela erra, porque ela erra muito, e todo mundo erra, e a gente erra, e quando você vê você já errou, quando você vê você já brigou, quando você vê você já gritou, quando você vê você já... então eu gosto quando os personagens erram, eu acho que é quando a gente mais se identifica, porque não existe a pessoa perfeita, aí é quando o personagem fica chapado, vira uma caricatura, então eu gosto quando eles erram e eu adoro quando a rosa erra, porque eu falo ah, eu também sou assim. Bom, a gente tem uma pergunta agora para vocês dois. Num país em que a cultura é muito voltada para o entretenimento e para a comédia, quais são as dificuldades de tratar os temas que vocês abordam? A pergunta é difícil, né? É difícil e não é difícil. É difícil porque é uma opção, né? A gente escolhe, eu acho também o que a gente faz é entretenimento, ninguém vai ao cinema se não for para se divertir também, ninguém vai obrigado ao cinema para assistir uma coisa que não quer e não gosta. Então, acho que a preocupação em divertir o público vem em primeiro lugar. Agora, tem várias maneiras de divertir, né? Tem gente que se diverte com uma bobagem, outro se diverte com uma coisa mais séria, outro se diverte com a música, outro se diverte questionando, não sei, então é uma forma que eu escolhi e a forma que eu sei contar as minhas histórias, como a Laís falou, também é o que me preocupa, o que eu gosto, aquilo que eu penso, aquilo que me toca, aquilo que me incomoda, é aquilo que eu ponho nos filmes. Não posso sair do meu universo que seria falso. Então, os filmes do fundo são, tem muito da gente, né? Quer dizer, é o meu olhar, a minha maneira de olhar que eu tento levar para um público mais amplo além de mim mesmo. Eu acho que é importante a gente entender que o cinema, ele tem que, não pode existir só um tipo de cinema, né? Até porque nós não somos a mesma pessoa, né? Assim, assim, assim como eu enxergo o mundo de um jeito, meu pai de outro, vocês de outro, a gente tem que receber também opções, né? de entretenimento com essa mesma variedade. Então, eu não sou contra o blockbuster nem contra a comédia. Eu acho que tem que ter o blockbuster e tem que ter a comédia e tem que ter também o filme engajado e tem que ter também o romance e tem que ter o filme de terror que eu não, eu não, por exemplo, não entro, eu não consigo ver filme de terror, Mas tem que existir o filme de terror, né? Então, eu sou a, tem que ter tudo. O que eu sou contra é a exclusão, entendeu? Assim, isso que, isso sim me preocupa. Então, nesse sentido, a gente tem uma, uma indústria do audiovisual e aqui no Brasil gera uma economia imensa, não é à toa que mais vezes a gente tem pré-estreias de filmes americanos aqui no Brasil, vem diretor, vem ator, vem cada vez mais, por quê? Porque a gente é um público que consome audiovisual e interessa, a gente gera muita economia aqui dentro, né? Então, o que a produção que vem de fora, ela vem aqui, ela é voraz, porque a indústria do audiovisual americana, eles não têm vergonha de dizer que eles têm uma carta do war deles, a carta do war deles é 100% de todo o território do mundo do audiovisual tem que ser nosso, né? Então, isso é verdade, eles não escondem, eles não têm vergonha de dizer isso, eles querem, e eles lutam por isso, eles fazem isso, né? Então, a gente tem que saber disso e a gente, se deixar, passa um trator em cima da gente e a gente não vai mais nem lembrar quem a gente é, né? E é tão bonita a vida porque ela tem a diversidade, então, a gente também tem que ter a diversidade no mundo das artes e o entretenimento, ele é entretenimento, mas ele também é arte. Ali, mesmo num filme de ação, de carro que bate, tem um discurso por trás, tem alguma ideologia, um objetivo, um pensamento que está sendo vendido e consumido por aqueles espectadores, a gente tem que saber disso. Então, a gente tem que oferecer e dar chance dos espectadores desde a infância a terem um repertório grande, porque senão a gente vai virar um bando de pessoas que não pensam e só pensam uma mesma coisa porque não teve a opção de novas janelas no mundo que o cinema é um presente, né? Não sei, eu já ouvi uma frase que várias vezes que é tal filme mudou a minha vida. Isso é tão importante, isso é tão forte, o poder que o cinema tem, que o audiovisual tem de falar, é emoção, né? Assim, quando você entra numa sala escura, mesmo que seja na sua casa, naquela tela grande que todo mundo tem, você se permite viver uma coisa em um mundo que não é seu, isso é muito forte, então você pode mudar de ideia, você pode mudar de profissão, você pode acabar um casamento, você pode tudo, né? Você pode se redescobrir, né? Assistindo um filme, então isso é importante, então o que a gente bota ali, eu trato como um espaço muito sagrado, tem que tomar cuidado com o que você põe ali, e você tem que pôr muitas coisas ali, porque nós somos muitos e temos que ser muitos. Maís, em um discurso que você fez em Gramado em agradecimento aos prêmios, você disse, será que nós, mulheres, não queremos dirigir e nem roteirizar? Somos apenas 15% na indústria do audiovisual, por quê? É importante refletir, porque não é que a gente não queira contar nossas histórias, mas há um filtro. É preciso romper com isso e conquistar o espaço do discurso. Qual o conselho que você dá para que as mulheres quebrem cada vez mais essas barreiras? União, primeiro, primeiro tomada de consciência, isso é muito importante, saber que realmente nós somos poucas, depois fazer a pergunta do porquê e tomar uma atitude para mudar, porque também não adianta só reclamar. E como é que faz para mudar? Mudar é ter uma visão solidária com as outras, Só um exemplo, recentemente, dois anos atrás, eu dirigi dois episódios do PSI, que é a direção do Contardo Caligares, era a segunda temporada. Antes de eu dirigir, eu soube que o Contardo montou uma equipe de diretores só de homens. E sendo que o Contardo é uma pessoa que estuda as mulheres, ele é um psicanalista que um dos principais focos de estudo dele é a mulher. Ou seja, ele não tem preconceito nenhum, ele não, é a última pessoa que a gente possa imaginar que seja um machista. Mas na hora que ele foi montar a equipe dele no automático, pela força do hábito, só homens dirigindo. Veio a Maria Ângela, diretora-geral da HBO, para o Contardo e falou, mas Contardo, você não vai botar uma mulher dirigindo na sua equipe? Aí quando ela falou isso, ele falou, claro, eu vou botar, você tem razão. Ele, no automático, pela força do hábito, ele não ia botar, mas porque ela avisou, e ela só avisou, porque ela é mulher e porque ela está em estado de alerta. Aí ele falou, mudou a equipe, me chamou e me chamou a Tata Amaral. Então eu acho que é assim que a gente vai mudando, não é na briga. Às vezes é a cota, eu sou a favor de cota. Tem que ter, quando monta um edital e vai ter júri, eu acho que esse júri que vai avaliar os projetos, esse júri tem que ser formado metade por homem, metade por mulheres. Porque são maneiras de você enxergar o mundo, eu acho importante o júri também representar a sociedade e ter uma discussão no júri que seja rica. Não acho que um homem não seja capaz de entender o filme de mulher, uma mulher entender o filme de homem, não é isso que eu estou dizendo. Eu acho que é só para a gente trazer mais riqueza nas discussões. Botar a mulher também dando o seu depoimento, porque ela está ausente nesses locais importantes que é o poder de decisão. Até a crítica de cinema que influencia tantas pessoas para assistir um filme. Se você for ver, não tem mulher fazendo crítica de cinema, elas são poucas. Então, tem que mudar isso também, tem que botar mais uma mulher para escrever e fazer a crítica e fazer resenha, porque elas vão dar um outro viés. Eu tenho uma pergunta. Ah, tem? Ai, meu Deus do céu. Vamos ver. O que será? Qual é o teu próximo filme? O que você vai fazer depois? É, sempre essa pergunta, né? Muito bom. Mas é de verdade essa pergunta? De verdade. Ah, que ótimo. Não, meu próximo filme é sobre o Dom Pedro I. E é a primeira vez que eu vou fazer um filme histórico. É um filme, é uma coprodução Brasil-Portugal. Vou filmar também em Portugal, também com atores portugueses. É uma coisa, é um grande desafio, na verdade, para mim. nunca fiz um filme assim, de época, é um fato histórico importante que todo mundo sabe, todo mundo tem opinião. Então, eu estou com frio na barriga para falar a verdade aí. E, em breve, eu retomo o projeto. Estou ainda em fase desenvolvendo o roteiro para filmar o ano que vem. Demora. Agora eu, o que eu vou perguntar? Nossa senhora. Não, que você, eu acho muito interessante que você veio da arquitetura, passou pela fotografia, aí foi para a direção, aí fez documentário, fez ficção, e eu vejo toda a sua trajetória. agora você voltou, retomou um projeto muito interessante lá do início da sua carreira, que é a fotografia. Mas você retomou da mesma forma? Quem é você hoje em relação àquele fotógrafo que começou? Na realidade, eu nunca abandonei a fotografia, só que ela ficou em segundo plano em função do cinema. E aconteceu uma coisa muito, muito pragmática nessa história toda, que é o seguinte, no início, quando eu comecei a fazer cinema, se pagava muito mal o cinema independente, não dava para viver de cinema. Então, eu vivia de fotografia, pagava-se muito bem em fotografia, eu trabalhava como freelancer para a editora Abril, para a revista Realidade. Então, me permitia, me dava o luxo de fazer cinema. E hoje, é o contrário. Hoje, como fotógrafo, é muito difícil você manter um nível razoável de vida. Então, eu me mantenho com o cinema. Então, o meu cinema me permite fazer fotografia. Então, é um pouco por aí. Mas eu gosto dos dois. Não tenho nada contra um ou contra o outro. Eu me expresso pela imagem, basicamente. Então, se essa imagem em movimento, se essa imagem é estática, para mim, não tem muita diferença. Até porque a gente, como autor, como criador, nós somos contadores de história. Então, para mim, é indiferente se eu conto essa história na imagem de movimento ou se eu conto essa história na imagem fixa. O importante é poder se expressar. Então, termina aqui o Linkados na Área com Jorge Lais Bodansky. Muito obrigada pela presença. Muito obrigada. Obrigado. Para assistir esta ou mais entrevistas, acesse o portal dos alunos de jornalismo da SPM São Paulo ou acesse nosso canal do YouTube linkados na área. Muito obrigada. O que você tem em comum com seus pais? Bom, com meu pai eu falo muito igual ele. Sempre estou fazendo amizade com todo mundo, sempre falando com todo mundo. E com a minha mãe, ao contrário dele, que ela é super quieta, mas na verdade ela é super observadora. Então, eu tenho duas, eu acho que tenho essas duas coisas em comum com eles que me fazem um pouco, acho que um pouco completa dos dois. O que você tem em comum com os seus pais? Então, acho que uma coisa que eu tenho em comum com os meus pais é sempre correr atrás dos meus sonhos e persistir neles. Eu acho que eu me considero bastante próximo da minha mãe em termos de personalidade, mas eu também sou um cara mais frio, então por isso eu sou um pouco parecido com o meu pai. O que você tem em comum com os seus pais? Eu tenho a disciplina do meu pai, e o carisma da minha mãe? Ah, a minha mãe e eu somos muito bravas e a gente também gosta muito de cozinhar. Ah, a minha mãe é muito parecida porque somos pessoas muito impulsivas, tipo, eu e a minha mãe briga com muita facilidade porque qualquer coisa desperta, muita, sabe, ansiedade, duas pessoas muito ansiosas, assim, eu puxei isso muito pra minha mãe. e aí e aí Obrigado.